Oi galera do canal Joaquim Trajano, tudo bem com vocês? Maravilha! Pessoal, eu comprei 1 kg de camarão grado e disse, vou fazer um risoto Mas eu também estava com vontade de fazer um estopadinho, que eu adoro estopadinho de camarão, que é bem delicioso É prático e fácil de fazer E eu vou explicar para vocês, olha só que camarão lindo Vou descascar esse camarão e vou fazer camarão estopado Já descasquei um pouco aqui, ó Vou descascar todos e já mostro para vocês como eu vou fazer essa delícia de camarão estopado Esse é o tempero que eu vou utilizar no nosso camarão estopado, pessoal Vou colocar uma cebola média picada, seis dentes de alho, coentro, açafrão da terra e cominho E vou colocar três batatas inglesas Eu quero comer um camarão estopado, realmente eu quero sentir o sabor do camarão Se eu colocar o tomate, não vou sentir aquele sabor maravilhoso e gostoso do camarão Porque o tomate tira a metade do sabor do camarão Então tá, eu primeiramente eu estou... Olha só, já coloquei ele no fogo com o sal Estou tirando... vou deixar um pouco dessa água que está saindo realmente, está saindo do camarão Então essa água aqui, ó... esse sabor aqui, ó... eu vou deixar e já vou colocar os temperos Então, primeiramente eu vou colocar o açafrão da terra, granulado Olha só... vou colocar um pouco de páprica picante Essa páprica picante aqui, quem fez foi o meu cunhado, Jardel Tietro Olha só... ele colocou os temperinhos, a pimenta e fez essa maravilha aqui, ó... ele mandou pra nós É muito gostoso essa páprica picante que ele faz Muito saborosa Olha só... essa é a cor que vai ficar o nosso camarão Agora vou colocar o coentro Uma colherzinha de chá de coentro E vou colocar cominho Já coloquei cominho Olha só... que cheiro maravilhoso que está ficando o nosso camarão Pessoal... esse é o jeito simples de fazer camarão ensopado Se você está fazendo assim na sua casa, está de parabéns Esse é o modo correto Esse é o jeito que eu gosto Olha só... agora eu vou colocar um pouquinho de água Só meti um pouquinho de água É isso aí, ó... vou deixar pegar uma fervura Aqui, ó... Ó... já começou a ferver Aí sim... agora eu coloco Primeiramente o alho Deixa o alho pegar um sabor aqui maravilhoso E logo em seguida Eu já vou colocar a cebola Está um cheiro maravilhoso aqui, pessoal Já coloquei na cebola Dá uma leve mexida Colocar mais um pouquinho da água Olha aí... só que lindo que está ficando Agora eu vou deixar uns 20 minutinhos ele cozinhando E logo depois eu venho com a batatinha Daí, pessoal... agora vamos colocar a batatinha Daqui 10 minutinhos está tudo prontinho A batatinha está bem cozidinha E eu já mostro já logo em seguida O prato pronto para vocês Com temperinho verde Enquanto isso, pessoal Vai lá, se inscreve no canal Clique no sininho das notificações Deixe o seu like e o seu comentário Maravilha! 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 Amém. Então viram como ficou lindo esse prato pessoal, bem bonito, simples e maravilhoso. Um ensopadinho simples com batatinha e o camarão, do jeito que você gosta. Pessoal, do fundo do meu coração muito agradecido e a vocês todos o meu muito obrigado.